Bota o colete que é o bala da tropa, mané Vamo que vamo É o Astúcia Mac Gbezinho E quando viu já foi Bigode infinito, cara de bandido 100% louco no romance proibido Do geme no meu ouvido me pede pra colocar Gamo no pretinho que vai te maltratar Tentação do caralho Porra não tem como pra esse tipo de homem De qualquer jeito eu pôr no cartão de bandido Bigode fininho Cabelo na régua, dois dedo pretinho Caralho de bandido Bigode fininho Cabelo na régua, dois dedo pretinho Caralho de bandido Bigode fininho Cabelo na régua, dois dedo pretinho Caralho de bandido Bigode fininho Bigode fininho Cabelo na régua, dois dedo pretinho Caralho de bandido Cabelo na régua, dois dedo pretinho Cabelo na régua, dois dedo pretinho Cabelo na régua, dois dedo pretinho A casa do beat, que golaço Bigode, bigode infinito, cara de bandido 100% louco no romance coibido Do gêmeo no meu ouvido me pede pra colocar Gamo no pretinho que vai te mostrar Tentação do caralho, porra não tem como Pra esse tipo de ônibus, de qualquer jeito eu come Cartão de bandido, bigode fininho Cabelo na régua, gostei do pretinho Cartão de bandido, bigode fininho 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 Doce todo pretinho Cartão de bandido, bigode fininho 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 Cartão de bandido, cartão de bandido Cartão de bandido, cartão de bandido Cartão de bandido, cartão de bandido Transcrição e Legendas Pedro Negri